Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é aniversário da Júlia e a gente vai ter um café do Flávio e cocô quente, tem que colocar na tomada. Aqui ó, vai começar a encher em 3, 2, 1. Olha lá. Vamos ver. Vai ser isso. Aí a gente já volta com vocês. Gente, eu vou prender um bichinho aqui e quem conseguir estourar, vai cair água na pessoa. Aqui. Aqui. Ó, agora você vem e pega, pega. É o último. É o último. Ó, o último. Tinha um bão aqui pra gente passar. É isso que eu vou entrar. 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 Gente, eu já prendi a bexiga. Aê, aê, aê. Mas não é pra gente, não é pra esse negócio. Eita. Ó, tá com a Júlia. Tá com a caminha. Aê, 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 aê. Você vai. Pra você pegar a pessoa que te pegou? Tem que dar 10 segundos. Ah, meu querido, eu não tô fazendo a invocação A invocação do animal Fala galera, tudo bem com vocês? Lembra o dia 23 de julho E aconteceu aquele fogo, que veio o bombeiro e tal Hoje a gente vai entrevistar porque tá bem verdinho Vem cá, vô Agora a gente vai entrevistar o vô que trabalha aqui na fazenda Ajudando aqui Vô, e agora? Você acha que tá bom? Tá, o Márcio tá voltando Mas aquele dia foi o cyanurreia Lembra, Bruno? Lembro A gente não conseguia controlar o fogo Eu tava dentro A Toyota ficou preso, né? A Toyota caiu lá dentro do morar E a gente tá aqui na Toyota, se vocês não sombrem É É o sobrenive, viu? É,gh! O gado lá embaixo Gatinho Tem vaca, boi E ai os peixes tem no lago e a gente dá pra ver eles pulando e quando o lado se mexe a gente fica bem legal. Gente se vocês forem recuperar, deixa eu falar uma coisa, gente se vocês forem recuperar lá, olha pra lá. Tem uns verdinhos mais morto, uns verdinhos mais aberto, uns verdinhos mais neões, uns verdinhos mais verdeados, uns verdinhos mais rosados. Então, gente, tem um verdinho mais branco. E por que isso? Porque como ainda está aqui descendo, quando ele está bem pequenininho, ele fica mais clarinho. Sabe aquela parte ali? Ali está meio esbranqueado. Dá um zoom ali. Edição. Ali está meio esbranqueado porque ali não pegou fogo. Mas você filmar ali o passo, filma ali, Edição. Dá um zoom ali. Ali você pode ver que está um verdinho bem vivo. Porque ele foi queimado e fez até bem. Porque aí queimou toda aquela grama ruim. Agora tem uma grama boa. Ainda bem que ali não pegou fogo. Porque senão teria dado um prejuízo porque pegaria no fogo. É um piquenique aqui. Não, agora não. Então, gente, esse foi o vídeo do pós-fogo. depois da fazenda que pegou fogo. Olha, meu, está muito bonito. E a gente está aqui guardando uma volta, uma panorama. Então, gente, é isso. Já deixa o like e já se inscreve no canal para a gente bater mil inscritos. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto